Atenção! Atenção! Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro De hipocrisia que insistimos no dia Eu vejo a vida mais clara e farta E o meta de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Hoje o tempo do amor escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Vamos nos permitir Hoje o tempo do amor escorre pelas mãos Vamos nos permitir Hoje o tempo do amor escorre pelas mãos Vamos nos permitir Hoje o tempo do amor escorre pelas mãos Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Hoje o tempo do amor escorre pelas mãos Hoje o tempo do amor escorre pelas mãos Que isso falha pra qualquer pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Hoje o tempo do amor escorre pelas mãos 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 Vamos nos perfeitar Atenção! Hoje o tempo do amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia Que insistimos no dia Eu vejo a vida mais clara e farta Refleta de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Hoje o tempo do amor Eu vejo a vida mais clara e fai Eu vejo a vida mais clara e fai Eu vejo a vida mais clara e fai